80 crianças sertanejas entraram numa reserva ecológica para aprender a preservar a vegetação mais típica do Nordeste, a Caatinga. O passeio revelou surpresas. Veja na reportagem de Giovanni Luiz e Valdemir Mariano. Eles têm entre 10 e 16 anos. São sertanejos, mas esta é a primeira vez que entram na Caatinga para conhecer a beleza e a riqueza dessa vegetação, típica do Nordeste. O passeio desperta curiosidades e ajuda a desvendar segredos, como o desta árvore, a umburana de cheiro. Eu nunca vi um cheiro assim, maravilhoso. Só a natureza pode dar. Um cheiro assim, do perfume da natureza. Durante o passeio, eles conhecem outras espécies nativas. Eu tenho que aproximadamente mais de 200 anos. Então é importante que a gente possa ter a conscientização de preservar. Aqui, outra raridade. Esta frutinha amarela, a ubaia. Mais à frente, a decepção. Uma imensa área devastada. Mesmo assim, a natureza resiste, dando uma lição de vida. O colorido das flores mostra que ainda é possível transformar essa paisagem. Basta retornar à área preservada para se observar a harmonia da flora e da fauna. Dos 200 hectares de Caatinga, restam menos de 30. O que representa apenas 20% do que sobrou deste tipo de vegetação na zona rural do município de Santana do Ipanema, sertão de Alagoas. A devastação mobilizou uma ONG, que pretende mudar esse cenário. A ideia é transformar toda essa área de Caatinga numa reserva ambiental, assim como foi feito com a Mata Atlântica. E o papel deles, nesse processo, é fundamental. O sentimento deles aqui, dessas crianças todas, é fazer com que os adultos, aqueles devastadores, possam ter esse sentimento próprio e não fazer com que tirem mais dessa mata nenhum galho aqui dessa reserva. A garotada dá sinais de consciência, planta mudas de árvore em extinção e sai em defesa da vegetação, que simboliza a identidade do povo sertanejo. Estão desmatando as plantas, não é para desmatar, que é muito importante. A Caatinga, as árvores, né, elas, a gente só respira por elas, que elas trazem o gás carbônico e recebem o oxigênio. E se a gente desmatar elas, a gente não vai conseguir respirar. E também elas servem com frutos e várias coisas a mais. Porque a natureza é a vida. No final da caminhada, a retribuição chega em forma de música. No próximo dia 28 será comemorado o Dia Nacional da Caatinga. E o ALTV termina por aqui.